Música Eles dançavam na Bairros, né? Toda quarta-feira eles se viam e ele se apaixonou, né? E ela também. Ele tem 22, ela é 17. Aí, um belo dia, o pai que foi buscar na apresentação no final de ano. Aí quando ele viu meu marido lá no estacionamento, ele já foi, sem pensar, já foi pedindo. Eu não sou capaz de gesto. Eu não sou, não. Então, eu só quero pedir a sua mão e deixe eu comigo. Eu deixo. Você sabe que eu sou romântico e eu sou o cara assim, ó. E eu sou um cara, fica fora. Mas eu sou um cara bacana e sou trabalhador. Então, eu vou fazer uma foto. Se você namorar e ela achar que tem que casar com você, eu permito. E ela falou pra mim, o VH, ela quer, assim, no meu futuro dela, que é feliz comigo. Respeita ela. Respeita. Ó, Cláudio. Então, tá bom. Tá autorizado. Dá a mão pra ele agora. Obrigado. Dá a mão. Isso. Eu fui pego de surpresa, porque eu nunca nem tinha visto o Bruno. E eu fiquei meio sem atitude na hora. Mas algo me disse, não, deixa, né, porque é uma coisa muito pura, é uma coisa muito nobre da parte dele vir falar comigo, né. Esse avanço no campo da legislação vem como uma evolução da prova. A própria questão do tratamento das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. O Código Civil, antes do advento da Lei Brasileira de Inclusão, ele partia da presunção que a pessoa com alguma deficiência intelectual ou mental não tinha capacidade de praticar atos da vida civil. Muitas vezes uma pessoa que era interditada por ter alguma deficiência não conseguia habilitar o seu casamento e chegar à efetiva celebração do casamento. O processo dela ia ser encaminhado para o juiz, corregedor daquela localidade, ele ia analisar a situação e muitas vezes ele podia negar ou autorizar esse casamento. Não só o juiz, mas o Ministério Público também, porque nós estávamos falando de uma pessoa incapaz de gerir a sua vida. Em regra, essa incapacidade não se presume. A pessoa que tem uma deficiência, seja ela qualquer, ela pode comparecer ao cartório, levando a documentação solicitada junto com a noiva ou com o noivo, apresentar a documentação. Se o tabelião entender que aquela pessoa tem condição de manifestar livremente a vontade de casar, ele labra o registro e faz o casamento. Não é porque está como um direito que todo mundo vai casar. Algumas pessoas com deficiência nunca vão conseguir estabelecer um vínculo emocional e tudo mais. E como pessoas sem deficiência também, tem pessoas que nunca vai casar, nunca vai ter filho. Só que alguns têm condição, têm o desejo e eram vetados pela lei, né? Tem muito preconceito, muita gente ainda é um absurdo. Ainda é assim, nossa, mas eles têm sexualidade? A sexualidade é normal? A pessoa pergunta muito isso. Mas o que é normal, né? O desejo é intrínseco, o desejo é íntegro do ser humano. Com deficiência ou sem deficiência. Se ele for transar ou não for transar o resto da vida, ele vai ter desejo. O corpo é erótico. O que a gente faz com esse corpo erótico depende da sociedade, depende da educação, que é o que eu defendo. A lei é um avanço, sim. É um avanço que vai ao encontro do que a gente defende como uma sociedade inclusiva. Chegava a achar que ia casar não. Porque até a nossa pastora mesmo achou que eu nunca ia casar. Fiquei mais maduro, né? Fiquei mais madurecimento de homem, né? Fiquei mais... Tomei mais responsabilidade com as coisas. O médico falou pra mim que eu nunca ia engravidar. Nós tínhamos seis meses de namoro, aí eu fiquei engravidada. Mudou tudo. Tive uma filha, aí tive um marido. Eu acho que é especial, só fui um burro danado. Por causa que é especial, aí... Chamava de doido, aí eu falava que não era doido. Porque eu falei que precisa ser doido que isso é uma pessoa normal. A pessoa normal faz pior que o doido, entendeu? Tem muito aquele preconceito. Acha que nós não podemos fazer nada, né? Não podemos trabalhar, não podemos fazer uma família, né? Fazer uma família é o que eu falo de ter filhos, essas coisas. Sou alegre e feliz demais. Gosto de música, né? Saio com ela, na verdade. Nós vamos pra show, nós vamos pra tudo. Contelado. Mas eu, pra mim, sou uma pessoa normal. Eu, pra mim, sou uma pessoa normal. Eu, pra mim, sou uma pessoa normal.